Fala galerinha, beleza? Beleza? Bora lá pra mais um vídeo aqui da borracharia do grilo, ó Como vocês podem ver, ó, vazando, ó Na lateral inteira da roda, ó Espumando já, ó, tá vendo? Ó, espumando, ó Ele montou o pneu novo, tá? Vamos ver lá do outro lado, lá, ó Ó Vamos fazer o teste aqui pra ele ver, beleza? Ó Ó o tanto espumando, ó Ó Ó, tudo isso aqui é espuma, ó Ó Tudo isso aqui é espuma já vazando, ó Na roda Ele montou o pneu novo, ó E não ficou vedado, beleza? A gente vai aplicar só um líquido só, galera Não é pra furo, beleza? É só pra vedação de lateral Quem quiser ir, ó Sem entrar em contato com a borracharia do grilo, aí, ó Sai trinta reais o líquido, tá? Trinta reais o líquido mais o frete, beleza, galera? Então bora lá aplicar o líquido A vacina do grilo, tá? 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 Agora a gente vai aplicar o líquido, beleza, galera? Aí, galera, ó A gente vai aplicar a vacina agora, ó Que é o líquido, né? É o líquido só pra vedação, tá? Ó Ó Tá bom Tá bom Tá bom? Tá bom Agora a gente vai encher o pneu, ó Tá? Não vai rodar ainda Vai fazer um teste pra vocês verem onde é que tá vazando ainda Dá aqui a água aqui A água Pega aí, Jão Esse aí Onde que é que é o pneu? Que coisa vacina, né? Ô Gala, que coisa vacina lá, tickets? É o que é que tá vazando ainda? Ó Ó Fala 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 Roda aí Roda, roda Pra trás, pra lá Aí, roda Tá bom, fechou Tá bom Envendamento aí, galera, ó Zero Ficou chique agora Roda aí do outro lado aqui, ó Tá espumando aqui ainda, ó Tá? Ó, aqui em cima também, ó Roda, roda Devagar, mano Roda Aí, tá bom Ó, galera, ó Ficou zerado agora, ó Beleza? Ó, isso aqui não é vazando não, ó Só espuma da água mesmo, ó Certo, galerinha? Certo, mais um vídeo ficando por aqui Da borracharia do grilo Vacina do grilo aí, ó Só entrar em contato com a gente aí, ó Para vendações e laterais Serve pra moto Carro Certo, galera? Entra em contato conosco aí Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau.